Paulo, no painel você comentou que os projetos de Big Data estão acontecendo em grande escala, mas nem sempre com o sucesso desejado. Como que as empresas estão medindo? Em que nível está essa assertividade dos projetos? É um dado real. A gente vê no dia a dia vários projetos que realmente não conseguem atingir os resultados finais, seja atrasando, seja estourando o orçamento ou não trazendo o benefício final que era esperado. As operadoras estão aprendendo, o mercado está aprendendo um pouco do Big Data, que é algo novo, é uma tecnologia nova, e estão entendendo que você precisa ser muito pragmático na hora de você planejar e executar esse tipo de projeto. Não adianta você criar volumes de dados gigantescos se você não consegue monetizar, se você não consegue criar use cases que vão ser úteis para a operação e trazer os benefícios que são esperados. Para isso precisa de muito planejamento, entendimento da solução, contratar empresas que realmente tenham a competência para executar, não somente a competência técnica, mas a competência também do segmento do business, e soluções que estejam preparadas, pré-prontas, pré-integradas, com use cases prontos também desses segmentos. Isso facilita muito a vida das operadoras, começando de um starting point zero, avançado, melhorando o time to market e também gerando resultados mais rápidos. Certo. E quando a gente fala em conhecimento específico do setor, como que está o mercado de mão de obra, por exemplo? Que a gente sabe que é um mercado que carece, ainda é relativamente novo, e se a gente tem os cientistas de dados hoje, agora exigir que eles conheçam sobre mercados específicos? É um mercado em crescimento, então existe uma escassez, sim, de mão de obra dos cientistas de dados, está crescendo pouco a pouco, existe ações das empresas de parceria para poder alavancar esse tipo de competência e trazer para o mercado, com programas de estágio, programas de parceria com universidades, porém também necessita trazer esse tipo de conhecimento do segmento. Uma pessoa que cria um use case de uma operadora, certamente não vai conseguir, em sua totalidade, criar um use case de saúde ou de automotivo. Então, esse conhecimento técnico com conhecimento do segmento, que faz gerar o valor para o mercado. E na arena das telecomunicações, a gente tem, apesar do alto índice de 60% de projetos que não atingem o sucesso planejado inicialmente, as telcos se enquadram aonde? O percentual é maior, é menor, está nesse 60%? Não existe um dado específico para a telco, esse é um dado geral de mercado, e é até surpreendente que esse dado de 60% foi uma pesquisa muito conservadora. Existem algumas pessoas que dizem que isso pode chegar a extrapolar até 85%. No mundo de telco, eu acredito que esteja em torno de uns 60%, 50%, porém, a gente está exatamente na curva para melhorar a maturidade, com um entendimento melhor de como executar esse tipo de projeto e de como realmente aplicar os modelos novos de trabalho em data analytics. Então, ou seja, a curva está melhorando e as operadoras estão procurando já empresas com melhor competência, com use cases já válidos para atacar o mercado de uma forma mais ágil. Dentro dessas que acertaram, você tem algum exemplo de caso de uso bem sucedido? Claro. A T-Mobile nos Estados Unidos, como eu disse no nosso painel, a T-Mobile é um caso super exitoso de parceria, onde ela tem mais de 80% das chamadas sobre volt e conseguiu com a aplicação do Big Data diminuir em 20% as chamadas de call center, melhorar o índice dela, porque ela tinha um churn muito grande por problemas de rede, ou seja, melhorou muito, diminuiu em 80% o churn relacionado à rede e vários outros indicadores. Na Europa, temos casos de várias operadoras lá, como Vodafone, DNA Finlândia, Swisscom, que conseguiram melhorias de arpo junto à marketing, melhorando as receitas em até 3%. A gente tem casos de melhoria em atendimento da primeira chamada em até 40% e até melhoria em diminuição de 45% do total de tempo que leva para resolver um problema dos seus usuários. Então, ou seja, são benefícios que a gente pode tangibilizar muito claramente em marketing, com melhoria das revenues, em operações, com melhoria de eficiência e OPEX, e também em engenharia e planejamento, com investimentos mais assertivos para onde realmente é necessário na rede.